Cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão, investigações que vinham sendo feitas desde o ano passado após um assalto, criminosos que inclusive agiram com violência, renderam as vítimas esse caso aconteceu na cidade de Barretos e a polícia conseguiu apreender todos esses produtos que você está vendo aí na tela do JR23 e os envolvidos no assalto, nesses crimes também porque a polícia não só apura o envolvimento desses suspeitos com relação ao assalto mas também a origem desses produtos que acabaram sendo apreendidos mas os criminosos também acabaram sendo presos em mais um belo trabalho da DIG, da cidade de Barretos a Delegacia de Investigações Gerais aliás, para explicar um pouquinho melhor como foi essa investigação como foi todo esse trabalho da Polícia Civil o delegado Rafael Domingos está aqui com a gente mais uma vez no JR23 e conta todos os detalhes e é bandido atrás das grades, né doutor? Essa operação está relacionada a um roubo ocorrido em novembro do ano passado pelo menos três indivíduos invadiram uma chácara na Estrada Velha de Guaíra renderam os moradores que estavam ali, chegaram inclusive a amarrar esses moradores e de posse de armas de fogo subtraíram diversos eletrodomésticos incluindo também um veículo Chevrolet Tracker as investigações se iniciaram de imediato alguns meses depois a Polícia Militar conseguiu recuperar alguns objetos e aí, em razão de uma troca de informações entre a Polícia Civil e a Polícia Militar foi possível identificar três suspeitos de participarem desse crime nós solicitamos ao Poder Judiciário a prisão desses três suspeitos dois foram presos na data de hoje, após o deferimento dos pedidos pelo Poder Judiciário sendo que um deles era um jardineiro que prestou serviço nessa chácara e acabou passando informações aos roubadores que efetivamente praticaram o crime inclusive um dos roubadores era cunhado desse jardineiro o outro é um motorista de aplicativo que auxiliou no transporte dos meliantes após o roubo também foi apreendido o veículo que ele utilizou para efetivar esse transporte e foram cumpridos ainda 12 mandatos de busca tendo sido apreendidos alguns objetos eletrônicos que agora a investigação vai verificar se esses objetos pertencem a essa vítima ou as vítimas de outros roubos as investigações agora prosseguem para apurar isso aí ressalta-se que em uma das casas foi apreendido grande quantidade de material de cobre sem origem comprovada inclusive aí materiais possivelmente subtraídos do cemitério esses materiais também serão agora objeto de investigação para se apurar quem efetivamente estava guardando esses objetos qual a origem desses objetos porque a gente sabe que tem ocorrido bastante furtos na cidade desses materiais materiais de cobre, torneiras, materiais do cemitério então houve um prejuízo bastante grande aí aos receptadores desses materiais Pois é, mais uma vez um bom trabalho aí da Polícia Civil parabéns ao delegado Rafael que sempre comanda as investigações e também as operações que acontecem naquela região e é claro que o desdobramento, as investigações, elas continuam